Olha, esse cenário vai mudar Vem coisa nova por aí Enxugue a lágrima do rosto, engole o choro Deus quer te ver sorrir Tenha o controle de sua vida e se quiser No estalar de dedos faça o que bem quer No teu sofrimento ele hoje vai por fim Vem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passa cantando cheio de um são capaz De enfrentar os filhos teus dizendo assim Vem coisa nova por aí Vem coisa nova Tem novidade Pra tua história Deus entra em cena E do cativeiro Vira página Acalma a fúria do mar Vem coisa nova por aí Tenha o controle de sua vida e se quiser No estalar de dedos faça o que bem quer No teu sofrimento ele hoje vai por fim Vem coisa nova por aí No arraial do inimigo você vai Passa cantando cheio de um são capaz De enfrentar os filhos teus dizendo assim Vem coisa nova por aí Vem coisa nova Tem novidade Pra tua história Deus entra em cena E do cativeiro Vem coisa nova por aí No novo tempo Deus fez existir Vem coisa nova por aí Tem novidade, tem novidade, tem novidade Quando Deus quer é assim Tem novidade, vem coisa nova por aí Tem novidade, tem novidade Tem novidade, quando Deus quer é assim Tem novidade, vem coisa nova por aí Tem novidade, tem novidade